Aqui estou, do mesmo lugar de sempre Estudo banheiro E você não é inscrito Dá uma compartilhada Dá um like, curte, compartilha Então meta E vamos lá, para o vídeo Hoje o vídeo é carango, responde Pedi pra vocês no meu último vídeo Pra vocês Fazer a pergunta pra mim Eu posso estar lá no Facebook a foto Pra vocês fazerem a pergunta pra mim Fizeram lá, pá, obrigado Rapaziada, que fizeram a pergunta Só agradecem, tamo junto Henrique Tai Bolacha ou biscoito? Eu queria uma bolacha Wesley Santos E aí cara, como foi com a Vivi? Que você tanto fala que é apaixonado Então rapaziada Eu não sou apaixonado Eu me apaixonei Entendeu? Fui com o meu amigo lá da cozinha, na hora do trabalho O Isaac Fui com ele Eles vão lá, dá volta Eu conheci o puteiro Eu disse, beleza Poxa, vamos Nunca fui Curiosidade Eu disse, eu vou Eu vou me conhecer Eu queria saber como é lá dentro O que eles fazem O que eles fazem Eu não sei o que eles fazem Mas eu queria saber Como é que rola lá tal Entendeu? Aí eu cheguei lá Marreiro Me assediando Nunca fui assediado na minha vida Tanto assim Por tantas mulheres Não, eu sabia que Eu tinha água A transmitir Mas não desejei Aí eu vi aquela pessoa Descendo da escada Com o manto azul Essa parte todinha aberta Os peitos balançando Estava tão tristonho Quando ela apareceu Deu uma rodada lá Num negócio lá Naquele escorrer e roda Faz triptista, hein? A moça na cintura Falou assim Quem vai ser o próximo? Eu já me levantei de seu Aí ela falou Como é seu nome? Aí Giovanni E o seu? Aí Vitória Aí ela disse Oi Vivi Posso chamar de Viposa? Amei Já me apaixerei por ela Tô e ela Paz Beleza Aí foi uma Quarta lá E a amiga era linda Doido Além de ser linda Tô dando bola pra vocês E ainda eu pego meus 80 contas Tu é doido, macho Foi muito massa Tu é doido Foi uns 30 minutos Melhor da minha vida Doido Mas Pode Pode ser Você tá Foda 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 Isso Com força Vem Foda Aí fui Conhecer A Pivi Lucas Cruz Calango Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei Mas eu posso tomar agora Boga do Brasil Boga Vem que tu quer meu boga Bárbara Natiely Que é minha irmã De onde você tira tanta alegria? Você que me conhece pessoalmente Sabe como é que eu sou Tem infelicidade Tem tristeza no meu canto não Rapaz Não cabe a mim Eu posso ficar triste Mais dois minutos Eu já começo a colocar a música ali Para me divertir Para ficar alegre O mundo rapaziada Eu vou falar para você O mundo É passageira Você tá aqui no mundo Você vai ficar triste Para quê? Tu tem que ficar alegre Sai Vai para a balada Sai com os amigos Vai ali no bar Só não ouve Léo Magalhães Nem Pablo Entendeu? Ouve essa música não Que você se lasca Tem que sair doido Sai Alegria Todo mundo vai morrer mesmo Marguiana e Salviana de Souza do Santos Que é minha tia Você faz um vídeo com o meu Totó Vai bombar Quem já é Marguiana? Sinceramente Vou falar uns loucos para a senhora aqui Eu vou fazer um vídeo com o Totó Mas primeiro Uma deles com essa boca Podre Parece o Tietê Oral B Passa o oral Bzinho na boca dele Listerine O gato total doze Protege os dentes deles Por vinte e quatro horas Por dia E isso na boca dele Passa o fio dental Quando foi com uma raçãozinha de carne Que eu faço um vídeo com ele Tia Tia Prazer Olivia N. Santos Que eu não sei o que O N eu acho que é Nárnia Olivia N. Santos O que tua família achou De ver você ter começado Um canal no Youtube Primeiro eu vou responder isso daqui Então Minha família sempre falou Minha família Minha mãe, meu pai Minha irmã E alguns E alguns aí Ah faz um vídeo no canal Joga seus vídeos no Youtube Porque tipo Sempre eu fazia vídeo Listerado só um pouquinho Só tirando um do mesmo Arrebento Aí Não foi só minha família Foi meus amigos também Aí eu falei Ah vou fazer Então Sem eu fazer Nem que não dê nada Mas que vai dar certo Que dê Eu quero que dê Tudo certo nessa vida Então É isso aí rapazes Entendeu? Vamos lá para dar a segunda pergunta dela O que pretende fazer Quando alcançar a meta de me escrever? Agradecer todos mesmo Porque essa é minha meta Chega Essa é minha meta Minha meta Chega Já abroxou? É o que? Na hora H Abroxou Pelas minhas pesquisas Que eu pesquisei Tipo Que o cara vai lá e diz Aí eu vou te pegar gostoso Um dia eu vou te levar Vou te botar na cama Porque você é toda minha Eu vou pegar teu pescoço Balançar Vai se me der um boom Mas eu quero que você faça isso mesmo Aí o cara diz Ah pô deixa comigo Deixa comigo Que eu vou demorar 60 minutos Contigo Duas horas e meia Contigo Três horas Só naquele momento aí Tu tá doido Tu vai perder a tua consciência Quando te pegar todo Isso aí o cara Aí o cara chega na hora H Aí não Levanta Ele abroxou Entendeu? Esse é o cara Mas eu nunca bruxo Que eu Tenho Ejaculação precoce Tipo É Eu não passo de três minutos Dois minutos no máximo Um minuto Quando ela desvai Eu já Demetrio Danton Qual lugar prefere? Fronteiras ou Sampa? Então É Eu tava até vendo assim Em algum O que me refere Porque fronteiras Na minha cidade É o Piauí Fronteiras Piauí Em fronteiras Você tem liberdade Rapaziada Você tem liberdade Você não Pode ficar de madrugada Mexendo no celular Andar na rua Até onde eu sei né Não sei agora Você pode ficar de boa É difícil ter um assalto Alguma coisa Entendeu? Em São Paulo Em São Paulo É perigoso Nessa parte Entendeu? Perigoso nessa parte Você não tem liberdade Você tem que trabalhar Porque aqui o tempo é corrido As pessoas são corridas O emprego aqui rapaziada Você não tem tempo pra nada Pra nada mesmo Você só trabalha Se você quer dinheiro São Paulo Trabalhar São Paulo Liberdade Na sua cidade Fronteiras Na minha cidade Fronteiras Liberdade Dinheiro Calhano e Bueno Por que o nome do seu canal É Calango Bandido? Então Calango porque Eu sou um calango Eu pareço com um calango Magrinho Tem um olhão Um beice enorme Entendeu? Aí Esse é o calango O bandido O bandido Não sei de onde direi não Sinceramente Eu acho que eu vou até mudar A de Milson Castro Dá o cu Ou ser viado Ah, Milson Milson Alisson Wendel Você come O que caga Ou caga O que come? É o que? Poxa Se ferra Kaique Santos Quanto tempo Você não beija na boca De onde surgiu De onde surgiu A ideia De criar um canal Mande salve Seu abirobado Tamo junto Brother Eita Abirobado Então É como eu falei Ailton Que Criar um canal Foi por causa Dos meus amigos E Minhas amigas Meus amigos Meus amigas E minha família Então E salve Salve Ailton Jorge Ou Nude Hein? É o que? O Nude Nutella Ou Goiabada Laranja Ou Acerola Eu queria Uma bolacha Eu só quero saber Das minhas bolachas Cozinha do Adrian Gustavo Você já usou Batom? Então Eu já usei Batom E já comi batom Aqueles batom de chocolate Aqueles batonzinhos Que vem do chocolate Eu comi E já usei Eu brincava Quando eu pegava O batom de chocolate Eu brincava Colocava no beijo Entendeu? Esse beijo é normal aqui Parece que tem abelha Picar a abelha Lucifane é pessoa Esse carisma É diário Ou é só É virtual mesmo? Então É Não Não é só virtual Eu sou assim mesmo Alegre Tenho carisma Sou humilde É Sou tudo nessa vida Pessoal melhor do mundo É Pessoalmente Virtualmente Abusada Mente Abusada Mente Bárbara Cristina Souza Você gostou do cachorro Cheirar seu boga? O cachorro cheirou meu boga Sinceramente Eu não vi esse cachorro Na hora que eu tava fazendo o vídeo Só vi o cara Que tava um cachorro E eu dançando lá de boa Esse cachorro veio E cheirou meu boga Pensava que ele ia me morder Quando eu vi o vídeo Entendeu? Mas É Foi ótimo Adriana Almélia Se a pessoa é muda E surda Que língua ela fala? Bonito Olha lá Então olha só Olha só Olha lá Que bacana Ela faz sinais Sinais Lauriana Brito Amigo por 5 mil Vamos dar um exemplo Aqui O talho Me dei uns 600 mil Aí eu mato Esse filho aí Não mato nem a mosca Uns 3 mil 4 Uma mosca Valeu a pena Alisson 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 Amar Você amar 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 Então E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Vitor Vitor Ferreira É Já que não tem um face É Eu fiz esse daqui Pro vídeo Que eu não tenho face Como é que o pessoal Não tem face Mas Todo mundo não tem face O cara não tem face Vai Continua Já que não tem face Lá vai minha pergunta Por aqui Então É Calango bandido Tu vai fazer só vlogs Em seu canal Ou vídeos diferentes Tipo Jogando outros jogos Ou reações 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 É reações E eu sei massa Ver tu jogando Com algum jogo Ou reagindo Com um vídeo Na internet Valeu Abraço Tamo junto Eu tenho que fazer um vídeo Jogando Free Fire Só que Tipo Não deu certo Não tem um aplicativo Que dê certo Pra fazer esse vídeo No canal Entendeu Não tem um aplicativo Mesmo Que Não dá certo Entendeu Tentei de qualquer jeito Mas não deu certo Agora reações de vídeo Eu vou tentar fazer Reações de vídeo Aí Uns vídeos mais bombados Aí Eu vou tentar fazer As reações Beleza É Nós Tamo junto Então rapaziada Esse foi mais um vídeo Do calango bandido Tamo junto Já falei tudo Do começo É isso aí Caiu Caiu Aqui Caiu Olha o meu que eu tô gravando Olha como eu tô gravando A cadeira encostada aqui Olha aqui O celular Caiu Numa porta d'água Lá em baixo Eu tô com o mesmo Pra ele queimar o fome Mas brigar com o outro rapaziada Não Eu tô fazendo Eu tô gravando o outro rapaziada Eu tô gravando o outro rapaziada